Rapaziada, nesse fim de semana vai acontecer a luta de boxe entre o Francis Ngannou e o gordinho gigante, Tyson Fury. E vamos ser sinceros, rapaziada, admito, todo mundo já teve um colega, um amigo, principalmente no tempo de escola, que tinha a carcaça, o biotipo, o shape do Tyson Fury. Ou então já teve, eu sou um que já tive muitos amigos assim, tenho amigos assim e já tive esse shape, tá ligado? O cara é impressionante, a carcaça dele é feia, o cara tem culote ali, tá ligado? Tu olha ele na rua, tu não fala que o cara é uma lenda do boxe, que ele é atleta. Brincadeiras à parte, o cara é uma lenda, é muito caixa grossa, merece o total respeito. Apesar de não ter um shape tão chamativo, brother, shape não ganha luta, nunca ganhou. Não é a competição de fisiculturismo, bodybuilder, então não tem nada a ver isso aí. E digo mais, o cara ter muita massa muscular, ser muito grande, muito forte, até atrapalha, prejudica em alguns fundamentos ali da luta. Principalmente quando a gente fala de boxe. MMA talvez assim nem tanto, agora no boxe, cara, é total, é um cardio absurdo. O cara tiver muito músculo, cara, ele não sustenta ficar com a guarda alta mais do que um, dois rounds. É aquilo, talvez nos minutos iniciais é até eficiente, é muita potência, né? O cara tem muito poder, só que numa luta mais alongada, só prejudica. E nesse caso, o gordinho, ou então o magrelo ali sem músculo, brother, o cara vai sobrar ali no cardio. O cara banca, né? Literalmente uma luta inteira no mesmo ritmo. Enquanto o fortão abre biela rápido. Antes de me aprofundar nesse assunto, nessa luta, aproveita pra deixar aquele like bonito no vídeo. Confere também a descrição e o sininho. Quando terminar, vai ver o primeiro link na descrição do meu canal, Ragnarok MMA. Dito isso, vamos pro vídeo. É o seguinte, galera, o Tyson Fury é extremamente favorito nessa luta. O Francis Ngannou tá pagando 8.20 a cada real apostado, enquanto o Tyson Fury apenas 1.06 a cada real apostado. Então, tipo assim, praticamente não vale nem a pena apostar nessa luta, porque se você aposta no Tyson Fury, você vai, né, se ele vencer, você resolve praticamente a mesma coisa que você apostou, ainda tem o risco de ele perder. E se você aposta no Ngannou, que é muito difícil ele vencer, você vai se dar mal. Mas também é aquilo, né? Se ele ganhar, você fica milionário. Enfim, né, só que é muito difícil. Nem vale a pena, cara. Não vale a pena, de fato, apostar. Falo pra vocês essas odds aí. Eu acho que tá, talvez, até um pouco exagerado, porque a gente tá falando de luta, né, cara? Que é uma parada muito imprevisível. Eu já vou falar mais, porque... Só que, assim, o que adianto? Tecnicamente, realmente, não tenho dúvidas que o Tyson Fury é muito melhor, é muito superior ao Camarones. Não tem o que falar. Ele é bem mais veloz, bem mais alinhado, mexe bem mais a cabeça. O jogo de pernas dele, cara, é impressionante. Enquanto o Ngannou é tudo pesado, tudo plantado. Já falei, né, da velocidade, que é super superior à do Ngannou. Ele fica lento, perto do gordinho. Além do gás, né, o cara tem muito cardio e tem muita experiência, né? O cara já tá acostumado pra caramba lutar boxe. Inclusive, ele já tá até marcando outra luta, sendo que ele ainda nem lutou com o Camarones. Então, tipo assim, talvez já tá pensando lá na frente, né? Não tá nem levando muito a sério o Francis Ngannou. E falo pra vocês, galera, por justamente isso, ele ser muito bom, muito superior ao adversário, é aí que mora o perigo. Darei agora o maior exemplo, mano, da história, que todos já conhecem, né, já sabem como foi esse desfecho, que era justamente isso. O cidadão, né, na qual eu vou falar, era muito superior ao adversário, tecnicamente. Fala aqui de Anderson Silva, quando enfrentou o Chris Weidman, né, no primeiro encontro entre eles. Entenda ali que era um outro contexto, são pesos médios, né, são uns caras um pouco menores. E ali o Anderson já tava com a idade bem elevada, bem mais velho que o Weidman. O Weidman tava chegando ali no auge. E aquilo, o cara envelhecido, fica com o reflexo um pouco menor, um pouco mais lento. E ali naquela situação, galera, o Anderson, literalmente, ele passou um pouco ali do ponto, na questão ali de brincar, baixar guarda. Entendo que esse é o jogo dele, ele fez isso com todo mundo. Só que nessa luta, ele passou do ponto que até ele mesmo respeitava, sabe? Enfim, eu não preciso ficar explicando o que aconteceu. A gente sabe, a mão do Weidman entrou. E pergunto pra vocês, Chris Weidman é melhor em pé do que o Anderson? Obviamente não. Então, é praticamente impossível imaginar ele sendo melhor e conectando um golpe ali no Anderson. Mas aconteceu, a gente viu. Isso foi há 10 anos atrás. Faço agora a pergunta em cima desse exemplo. Francis enganou. É melhor que o Tyson Fury no boxe? Obviamente também não. Só que a mão pode entrar, meu amigo. Como aconteceu com o Anderson, pode acontecer com o Tyson Fury. É aquilo. Ele é bem favorito contra o enganou. Só que, falo pra vocês, por serem pesos pesados, os caras maçarocas, gigantes, 2 metros de altura, mano, ele precisa respeitar o camarones, porque, digamos que assim, é a única chance que o engano tem da vitória. É a mão entrar. Porque é justamente isso. É a chance que ele tem da vitória. No primeiro round, um erro ali do Tyson Fury. Tipo assim, brincar demais, baixar a guarda, errar ali no time, sei lá, tropeçar, qualquer coisa, tá ligado? E a mão entrar. Porque eu falo pra vocês, o engano não tem velocidade pra achar, não tem time de aproximação pra achar o Tyson Fury, não tem a técnica. E não tem gás, por exemplo, uma luta de 2, 3, 5, round de 12. Então, cara, esquece, acabou, não tem. O lance dele é isso aí. Primeiro round, ir pra cima mesmo, sem trocar muita técnica, ir pra porrada, largar a pomba sem asa vindo lá de trás, tá ligado? E pegar, pegou, sabe? Fechar o olho, morde o base, onde pegar, pegou. Porque, sinceramente, eu não vejo outra maneira dele vencer o Tyson Fury. Mas, quero saber de vocês. Falei isso aí tudo, fiz essa análise aí gigante. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse combate, se concordam comigo, que a única chance do engano é a partir de um erro do Tyson Fury, porque, no geral, tecnicamente, não tem jogo. Digo aí, quero saber a opinião de vocês. Não se esquece de deixar aquele like, confere a inscrição e o sininho. Primeiro link na descrição, galera, meu canal, Ragnarok MMA. Aproveita pra dar uma conferida lá. E também, pessoal, deixando aqui do lado, ontem falei sobre o ocorrido com o John Jones. E, nesse vídeo, eu desenvolvi um pouco ali do futuro, da categoria do John Jones, do meu Tite e da luta lá, confirmada pelo cinturão interino. Então, se quiser saber, é só clicar aqui do lado. Ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima.